Minion Hally Vamos, vamos lá, vou pôr, vou pôr. Lá! Allez! Feu coquê! Feu coquê! Minho! Feu coquê! Allez! Da! Aê! Coquê! Miño! Minho! Hai! Hai! Ok! Hai! Ok! E aí E aí E aí E aí E aí Ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.